Ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituem prisão de ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro por outras medidas cautelares. O ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, estava preso preventivamente desde agosto de 2018. Ele foi investigado em operações que apuram supostos esquemas de corrupção na gestão do então governador, Sérgio Cabral. Ao conceder o habeas corpus em decisão unânime, a sexta turma considerou três fatores. O longo período de tempo entre os crimes investigados e a data da prisão, a confissão do réu e a informação de que não há indícios de reincidência. O relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o réu devolveu valores aos cofres públicos e foi exonerado do cargo de secretário em 2013. A prisão preventiva foi substituída por medidas como a proibição de atuar direto ou indiretamente na administração pública, de manter contato com dirigentes e funcionários da Secretaria de Saúde e de mudar de endereço sem imprévia comunicação ao juiz da causa. Sérgio Luiz Cortes da Silveira responde por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Sérgio Luiz Cortes da Silveira